Item 14, processo 48.500, 48.67, 2016, 3. Resultado da audiência pública 72 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da Companhia de Eletricidade do Amapá para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor Reif Barros. A SER é a empresa responsável pela prestação de serviços de distribuição no estado do Amapá. No entanto, a empresa não possui contrato de concessão e também não tem cronograma de revisões tarifárias como as demais distribuidoras. Por essa razão, a ANEL tem estabelecido os limites dos indicadores de continuidade com a prioridade de 5 anos em 2007 e em 2011. A SRD, por meio da nota técnica 142, apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da SEA para o período de 2017 a 2021. A referência da nota técnica foi disponibilizada na audiência 72. Por meio da nota técnica 0166, a SRD, em 7 de dezembro de 2016, avaliou as contribuições apresentadas na audiência pública 72 e apresentou proposta de limites de DEC e FEC a sendo estabelecidos para os conjuntos de unidade consumidora da SEA. Na audiência pública 72 de 2016, uma única contribuição relativa aos limites DEC e FEC foi encaminhada pela própria SEA. Em sua contribuição, a distribuidora alega que já está submetida ao plano de resultado da ANEL, tendo conseguido avançar pouco nas ações programadas, cumpriu 18,45% do plano, isso por falta de recurso. A SEA atribui à política tarifária estabelecida para as empresas do setor, no caso, desculpe, no sistema isolado, a responsabilidade por sua situação econômica financeira atual. A concessionária afirma que teve sua tarifa congelada de 2013 a 2013, devido à inadimplência setorial, e que a ANEL reduziu sua tarifa em 56,8% a partir de novembro de 2013, em um procedimento que a distribuidora alega não compreender. Assim, a SEA afirma ter deixado de faturar, desde 2003, cerca de 1,5 bilhão. De todo o quadro de deterioração financeira, a SEA afirma que não dispõe de recursos para usar os investimentos, tanto para a expansão quanto para a manutenção e operação do sistema elétrico no período, levando ao sucateamento da boa parte dos seus circuitos e equipamentos elétricos. Desse modo, a distribuidora alega não ter condições de cumprir a trajetória regulatória proposta pela ANEL, solicitando uma trajetória diferenciada para o seu limite. A distribuidora solicita, alegando o princípio da isonomia com as distribuidoras que tiveram seus contratos prorrogados, que sua trajetória seja fixada a partir do valor apurado em 2015, de modo análogo às trajetórias estabelecidas para os indicadores de DEC e DEFEC e dos novos contratos, as quais chega a disposição em decreto 8.461, 2015. A proposta da CER é uma trajetória que se inicia no valor apurado em 2015, com redução de 5% ao ano dos indicadores. A figura 1 e 2 mostram a comparação entre a proposta da ANEL e pela distribuidora. Então, nós temos a proposta da distribuidora, uma posição DEC e FEC apresentada em vermelho, e a da ANEL, em azul, mostrando os valores apurados em 2015, da ordem de 85,37, e a proposta de DEC apresentada pela SRD. Também, em relação a... Você percebe-se que a trajetória, ela tem uma diferença substancial entre os valores apresentados pela distribuidora e o que estabelece o regulatório. A mesma coisa com o FEC, com o valor apurado de 54, com a proposta para 29,67, e a empresa propõe que parta de 54, com a redução de 5% ao ano até 2021. Da figura 1 e 2, observa-se que a proposta da CER resulta em uma significativa elevação dos limites de DEC e FEC. Verifica-se também do histórico de apuração uma deterioração acentuada da qualidade de serviço prestado pela distribuidora. Quanto aos argumentos apresentados pela CER, a SRD avaliou que não se verifica qualquer justificativa concreta para a alegação de que sua situação econômico-financeira crítica seja causada pela política tarifária do setor elétrico. Não há como afastar da gestão da empresa a responsabilidade pelo longo congelamento tarifário e pela consequente falta de investimento. A área técnica também avaliou que não se pode prosperar o argumento do tratamento isonômico às empresas que provocaram seus contratos usados para propor que a trajetória se inicie no valor apurado de 2015. A trajetória dos novos contratos não se confunde com a trajetória ordinária das resoluções autorizativas de DEC e FEC, as quais são utilizadas para definir os valores de limites dos conjuntos, dos limites individuais dos consumidores e, consequentemente, as eventuais compensações pela violação desses outros. A ICRD ressaltou que as distribuidoras que tiveram os contratos porrogrados continuaram com a mesma trajetória aprovada em resolução, que vai para o pagamento de compensações. A trajetória do contrato constitui uma obrigação adicional que pode levar, inclusive, a caducidade da concessão em caso de descumprimento. Dentro do exposto, a área técnica concluiu, por não acatar, na contribuição da SER, mantendo-se a proposta de limites submetidos à audiência pública, com o que eu concordo. E aí, na figura 3 e 4, apresentam a comparação entre limites propostos pela SER e limites de outras distribuidoras da região norte. Então, perceba que há uma diferença substancial quando comparando a SER com as demais distribuidoras, pelos motivos que já foram apresentados anteriormente. Diante do exposto que consta no processo 48.500.048.67.2016, dígito 3, voto pela aprovação de resolução autorizativa na forma de minuto anexo, estabelecendo o limite DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da SER de 2017 e 2021. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela aprovação da resolução autorizativa, estabelecendo os limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da SEIA no período de 2017 a 2021. Eu proponho que a gente interrompa a reunião agora e retornamos às 14h30. Pode ser? Então, retornaremos às 14h30. Boa almoça a todos. Boa almoça a todos. Boa almoça a todos.